Devido à Secretaria Municipal de Saúde ver que o público alcançado para a vacinação contra a influência H1N1 foi baixo, e devido à pandemia também a procura foi muito pouca, resolveram prorrogar a campanha de vacinação contra a gripe. A campanha de vacinação contra a influência foi prorrogada até dia 24 de julho. Então, o público que ainda não se vacinou, o público-alvo que ainda não se vacinou, pode procurar nossas unidades de saúde, que estão funcionando de 7h30 da manhã a 11h30 da manhã, e de 1h30 a 5h30, levando caderneta de vacinação, cartão SUS ou CPF. E alguns públicos que precisam levar alguma comprovação, como os doentes crônicos, pode ser receita, laudo. E professores que precisam levar também, pode ser um contra-cheque. Todas as nossas unidades estão abastecidas para atender essa população. Todos os públicos, desde o início da campanha, que ainda não vacinaram, podem procurar nossas unidades. A mesma ressalta ainda que a vacinação contra o sarampo também está disponível nas unidades de saúde. A vacina do sarampo, ela continua também nas nossas unidades, tá? Nós estamos também numa campanha de vacinação contra o sarampo. E é importante que o público compareça também. De 6 meses a 59 anos, nós estamos vacinando, de acordo com a situação vacinal da caderneta. O público de 20 a 49 anos, que é um público específico também de campanha contra o sarampo, ele está recebendo mais uma dose independente da situação vacinal. Ou ele vai complementar ou ele vai tomar mais uma dose, né? Então a gente pede também que a população esteja procurando também as nossas unidades para se vacinar contra o sarampo, que é uma realidade também em nosso município. Primeira, aquela pessoa que tomou a primeira dose e que logo após acontecer a pandemia e agora está retornando, pode procurar unidade? Pode, pode sim. Pode procurar unidade que dependendo da situação, se ela realmente precisa tomar mais uma dose, vai ser feita mais uma dose nessa paciente. Obrigado.